Elas curtem o verão, mas sonham como virtual. Elas curtem o verão, mas gostam mesmo é de futebol. Elas curtem o verão, mas são chegadas num plano em chão. Elas curtem o verão, mas não trepam no treco. Elas curtem o verão, mas é de futebol. O verão levou com ele as minhas flores. O verão levou com ele os meus jardins e devolveu pra mim a minha paz. O verão levou com ele as minhas flores. O verão levou com ele as minhas flores. E devolveu com ele as minhas flores. Só o verão levou com ele as minhas flores. Porque o amor é a estação no verão. O verão levou com ele as minhas flores. O verão levou com ele as minhas flores. O verão levou com ele as minhas flores. O verão levou com ele as minhas flores.